Eita, aqui o garoto tá de volta, o Mica Galvão vai adotar no próximo Rosna Boa, então fica aí comigo para saber mais sobre isso. Ah, antes da gente ir para o vídeo, você já ouviu falar na Folhas? A Folhas, ela produz os suplementos da Venom e eles estão com um novo produto chamado Venom Fury, que é um pré-treino. Então ele tem três tipos de cafeína, absorção lenta, normal e rápida. Ou seja, durante todo o seu treino você vai estar com aquela energia e não vai ter aquele efeito rebote, tipo, tomei cafeína, to felizão, daqui a pouco, pô, tá bom, mal, né? Então, não tem, porque ele tem esses três tipos de cafeína, então mantém tu lá no topo o teu treino inteiro. E usando o meu cupom Rafa15, você tem 15% de desconto em todo o site, compra de R$850,00, você não paga a frete. Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado pra você dar uma olhada. E dia 1º de outubro teremos o Urbús na Boa Noite dos Campeões, que vai ser transmitido pela Frograppling e na luta principal teremos o Goddorio contra o Patrick Gaudio, que está em jogo o cinturão do Goddorio de categoria acima de 205 libras, mais ou menos acima de uns 93 quilos. Na coluta principal teremos o Pedro Marinho contra o Lovato, que está em jogo o cinturão do Marinho de categoria até 205 libras, mais ou menos 93 quilos. Teremos a Rafa Guedes defendendo o seu cinturão que ela conquistou no Rusna One Championship em 2021 contra a Nathalie Jesus, e teremos a Brianna contra a Elizabeth Clay em busca do cinturão de 145 libras, mais ou menos uns 65 quilos. E teremos também dois GPs, um categoria até 145 libras, hoje teremos o Baby Shark, Gabriel Souza, Keith Cricoria e o Ash Williams. Na moral, eu quero muito ver a revanche do Baby Shark contra o Gabriel Souza, que rolou na DCC, na final, que o Baby Shark ganhou por 3 a 0. Quero ver essa luta de novo. E teremos também um GP categoria 170 libras, mais ou menos uns 77 quilos, que teremos Mika Galvão, Androtecate, J-Rod e PJ Bark em busca desse cinturão. Mano, esse GP vai ser muito duro. Normalmente a gente dá os nossos palpites um dia antes, né? A gente abre live e conversa sobre isso, mas eu vou dar spoiler aqui, né? O grande favorito é o Mika Galvão, certo? Só que, cara, esse GP tá muito doido porque a gente tem o Androtecate que já lutou contra o Mika Galvão, mas na época o Androtecate era faixa roxa e o Mika era faixa marrom. A luta foi muito doido. Só que o Androtecate teve uma evolução muito grande, tá? Ele, dessa galera aí, pra mim ele é um dos mais completos. Ele é muito técnico, ele joga bem, assim, no sentido, tipo, ele chama atenção pra luta. Cara, a luta dele contra o Big Day no Who's Next foi incrível. O garoto, ele sabe levar, tem o carisma dele. Eu queria muito que a final fosse entre ele e o Mika Galvão. E de todos aí, eu acredito que seja o nome que mais vai dar trabalho pro Mika. A gente também tem o PJ Bark, que também é um cara, que é muito bom, é muito forte, mas eu acho que ele daria mais trabalho pro Mika na questão da força do que propriamente na técnica. O Androtecate daria mais em questão de técnica, entende? Então, tipo assim, a luta contra o Androtecate eu acho que vai ser bem movimentada porque o Androtecate também joga pra frente, busca a finalização, então eu acho que vai ter muita embolação nessa luta. No PJ Barkate eu acho que ele vai tentar mais segurar o Mika, vai estar jogando um pouquinho mais pra trás, mais amarrado, entende? Porque quando você joga muito pra frente contra o Mika, é uma vantagem pro Mika, né? O estilo de jogo dele é muito bom nisso, quando a pessoa joga pra frente. Quando ela joga um pouquinho pra trás, isso atrapalha ele um pouco. Então eu acredito que o PJ Barkate iria jogar mais lento nessa questão. E também tem o J-Rod. Esse garoto, eu me amarro nele também. Na realidade, eu acho que futuramente ele vai ser um nome maior do que o do Nick Rod, porque o wrestling dele, ele joga realmente pra que dar, ele tem um jogo por cima muito sólido, só que, cara, o J-Rod tem um problema. Às vezes ele luta de uma forma e fala, caraca, esse moleque é muito bom. Eu lembro da luta dele contra o Bodoni, foi no Who's Number One que o Bodoni passou 10 minutos nas costas dele e a gente falou, vixi, luta perdida. Mas quando esse garoto saiu das costas, que o Bodoni não conseguiu finalizar ele, quando ele saiu, mano, ele tocou o terror em cima do Bodoni. Ele só não ganhou essa luta por decisão porque eram tipo 10 minutos contra 5 minutos de ação dele. Se fosse um tempo assim, mais ou menos parelho, a luta seria dele. Porque ele tocou o terror em cima do Bodoni. Então ele tem muito coração, saca? Só que a gente teve o Blue Collar recentemente, foi nessa última sexta-feira. No dia que a gente teve o GPD e o BJJF, a gente teve o Blue Collar também. E é tipo, ele não foi o que ele é, saca? Então não sei, ele tem uns altos e baixos e aí a gente fica meio que só na expectativa, né? Então assim, depende de qual J-Rod a gente vai ter pra lutar contra o Mika. Se for esse J-Rod jogando pra frente, vai ser uma luta muito movimentada. Agora, se for esse do último Blue Collar, eu acho que o Mika vai ganhar com uma certa facilidade, entende? Então assim, resumindo, minha aposta nesse GP é o Mika, mas eu acho que quem poderia dar mais trabalho seria o Androtec e o PJ Barking no sentido de força. Mas esse GP, na minha opinião, é do Mika. Com relação às outras lutas, aguarde a nossa live que a gente vai comentar sobre isso. E agora eu quero saber de você. E aí, quem você acha que leva, me dê a sua opinião e por quê? Então deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, puxar o comentário, para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo disso todos os dias. Todos os dias, então valeu. Galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Ah, separei esse vídeozinho aqui pra você, que falo sobre a luta entre o Gordon Ryan e o Patrick Gaudi. Eu explico o porquê que foi o Patrick, né, que o Gordon Ryan falou. O porquê de estar lutando com o Patrick, não com o outro nome. Enfim, tá tudo aqui. Se você não assistiu, assistiu com o Recomenda.